Fala galera, CJ na hora de estar dizendo pra vocês mais um episódio da série de survival aqui do canal Então galera, vamos continuar a fazer aquela mobitrap, velho É... eu vou terminar toda hoje, não quero nem saber, velho, não sei se vai demorar o vídeo Hoje o vídeo pode ser um pouquinho mais longo, então me desculpem por causa disso, mas eu vou terminar hoje, tá porra, velho? Vou terminar hoje E é isso aí, né? Coragem, vamos lá Eu já guardei até minhas espadas boladuras quando eu vou estar precisando agora Vou precisar fazer o que? Mais uma picareta, pra falar a verdade Ó, aqui picareta, acho que eu tinha um ferro aqui que eu botei Tá aí? Não, não está aqui Tá, vamos fazer então a picareta, peguei os três ferros aqui Preciso um pouco de madeira Porque tipo assim, essa picareta vai acabar a qualquer momento, né, velho? Então eu quero logo me prevenir Fazer stick aqui Já fazer uma picareta de ferro Bom, like Então, vamos então, galera, partir pra nossa última... Eu espero que seja a última parte da mobitrap, né, velho? Vamos comer aqui Falei em comida, acho que eu vou pegar mais Acho que tem mais comida aqui, acertei Tá, já tá no inventário, então Let's go Vamos então Tentar Terminar aqui essa mobitrap Hoje, velho Porque a gente já tá três a quatro episódios aqui Fazendo essa bagaça e nada de terminar, né? Acho que já estão até enjoados Vamos lá Ainda falta muita coisa Ah, galera, a gente pode ver até se nasceu algum mob lá agora Vamos ver isso agora, rapaz Tô pensando o que? No último vídeo vocês viram que nasceu um esqueleto, velho Fiquei feliz pra caramba, então Quer dizer o que? Que tá funcionando a nossa mobitrap, né? Bom, agora não tem nada, velho Infelizmente, né? Mas No vídeo passado vocês viram que tinha Um esqueleto Então Vamos subir aqui Olha só, dá até pra ver nosso mundão aqui Caraca, que mundo lindo, velho Isso aqui, meu, hein? Cê é louco, hein, cachoeira Tá, então Let's go Vamos começar aqui A fazer a nossa mobitrap, galera Like a ninja Caralho, o que é isso? Tá, tu pilotou aí Vou até botar um aqui já Porque senão eu posso cair, né? Vou fazer Ai, caraca Mobitrap, metrap até pra gente É isso aqui Cê é o bicho mesmo, hein, doido? Então vamos lá Fazer tudo isso aqui de pedra Pedra e gulho Eu queria fazer tudo com pedra Aquela pedra já certa, né, galera? Só que Assim, olha, rapaz Cê é bem melhor pra botar, ó Bem mais rápido Então, beleza Vamos botar tudo aqui Olha a mira A furce vai Tô sem mira hoje Ai, caraca Quase o cara lá embaixo Que burico Bom Ah, só até aqui Gostei, hein Agora é só E aumentando um aqui Saiu isso? Calpere que eu não tô acreditando nisso, não Já acabou mesmo? Ai, dois de altura, né? Tô ficando maluco É É isso mesmo É isso mesmo Então só basta fazer o que agora? Só um só E levantar o telhado pra dentro Opa É só um Tá, beleza Vamos terminar aqui Ó, um pack já foi embora, galera, tá? Só tô com quantos packs aqui? Só tô com esses packs Esses poucos packs aqui Acho que não vai dar pra terminar hoje, cara Porra, nenhuma coisa desse, Jota Digo sim, cara Mas acho que Não, é Eu acho que dá Eu acho que dá Eu acho Achar não é Não é certeza, né? Ah Tava estranhando isso também Eu sei que a gente tava na última camada Mas é mentira isso Enganese Mas eu tenho uma solução Pra não gastar tanta pedra de novo, né? Um pack, pelo menos, eu acho que economiza Vocês vão ver o que é Vamos lá, vamos lá Bom, agora o que a gente vai fazer Eu vou tirar Toda essa pedra aqui Porque não vai adiantar de nada Essa pedra aqui É só por decoração mesmo Pra ficar quadrado Mas Eu não vou precisar disso aqui, não Só fechando por dentro Acho que já tá bom, né? É, então eu vou Fazer assim mesmo Aí, ó Aí eu vou pegando daqui E já vou fechando Sem precisar Botar nos canteiros Que aí Quando a mesa já pedra, né? Que a situação de pedra Está crítica Crítica ao caramba Esse Jota Você tem Uma maior diminuição Uma diminuição gigantesca Com vários túneis Ainda tá dizendo isso Se tivesse crítica Nem sei nem o que é normal Tá, né? Já estamos botando tudo errado aqui E agora, tipo assim A gente vai tapar tudo agora de vez, galera Não tem mais Caminhozinho que nesse daqui, não Porque no meu treino Vai ser só Vai ser só dois andares E é isso aí, véi Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar acabar Esse episódio Só falta só fazer isso Só Fechar o telhado Por completo E Bye, bye Opa, já foi um pack Agora vamos Pra esse Quarentesimo Nossa, que bosta Agora sim, galera Agora vai ficar escuro pra caramba Aqui dentro Essa cor já tá bem escura ali Já dá pra dar sem mob, né? E quando a gente fechar Tudo isso aqui de pedra Fica tudo isolado mesmo De De alguma claridade Isso aqui vai dar sem mob pra caramba, véi Espero que nasça Pra funcionar mesmo Essa mob trip É isso que a gente torce, né? Exatamente Então Let's go Like a mouse Ah, véi No final do vídeo Eu vou divulgar o canal Beleza Que era pra divulgar No começo Só que eu esqueci E vou divulgar no final Que ele me pediu Pra eu divulgar o canal dele Falar no vídeo lá, né? Então eu vou fazer isso Cara, bro É isso aí E não vai dar pra terminar Nesse episódio, galera Olha só que merda, véi Se eu tô com um Pack só E outro é trinta Nem vale merda de nada, né? Pois é Isso aí, então Pronto E off Eu vou terminar, tá, galera? Vou botar no título do vídeo Mob trap finalizado Mas Eu vou finalizar Eita, poxa Eu vou finalizar Essa bagacinha off E é isso aí Porque senão Vai demorar para caralho Pra gente terminar Cadê? Oxe, eu não tô em cima não, caraca O cara tá em cima Tá de brincadeira Espero que dê Essas pedras Eita, pê Quase que a gente cai lá, hein? Ó É isso aí mesmo É isso mesmo Vamos subir aqui de novo E botar aqui, ó Completar tudo isso aqui É dislike pra caramba, véi Isso dá muito trabalho Tá, agora vamos ter que ir pro outro lado Pra saber, véi Eu vou fazer assim, ó Isso aqui já é um parkour Ó Que merda, hein? Ô, esse já tá fraco no parkour Meu Deus Beleza Aí sim, hein, chumps Então vamos lá Bom É isso aí Então Eu vou percolar mais pedras Mais itens E eu já volto Tá? Porque senão a gente vai ficar um ano aqui Não vai conseguir terminar essa parada Vamos lá, então Deixa eu ir buscar mais itens E é isso aí Bom, galera Eu voltei aqui É... Eu peguei mais pedras Tá? Rapaz Isso é doido, véi Eu tô até com zoio do burro Já tô aí pro celular Mas de boas Tô com picadita nova aqui É isso que importa E vamos então Completar tudo isso aqui É... O telhado aqui Boladão Tudo aí pra cabra Eu acho que a gente termina Fechar o telhado E já era, né? Mas olha só o que tem de... Na moral Opa Se essas pedras Derem, né? Eu agradeceria muito Bom, galera Estou terminando aqui É só Nossa bomb trap Já está Pronta E é isso aí, mano Olha só Que perfeito Olha a escuridão Que tá aqui dentro, moleque Vou fechar aqui Pra vocês terem uma ideia Olha só O último bloco Caraca Ficou muito escuro, velho Ficou muito épico E não tem um buraco ali ainda, velho Quando eu fechar isso aqui Vai ficar muito... É... Muito like, velho Mas não terminou ainda, tá? Ainda tem que botar os baldes de água aqui Então acho que eu tenho o balde de água lá embaixo Eu vou buscar agora, mano Pra gente terminar essa bomb trap agora Ai, caraca Nossa Olha só Tá nascendo agora E lá dentro tá uma escuridão Retada, mano Tem que botar umas torces lá de fora aqui, ó Ou não, né? Ou então pode ser esse lado sinistro mesmo Desse jeito que tá Acho que eu tenho um balde de água Se não me engano Acho que é no meu baú Hum... Eu acho que eu sei onde que é No meu baú aleatório Lá na sala de baús Na minha mansão Vamos lá ver Eu acho que aqui Eu tenho Aí, tem um balde de água Quatro lados É, mas eu vou precisar de mais baldes Vou ver se eu tenho baldes por aqui Eu sugiro que não Ó, temos o ferro Ferro Não sei se ferro ainda É só de lembrança mesmo Que eu tenho redstone Ferro Pra caralho Lá no outro baú Lá No baú dos meus minérios Então Vamos lá Opa Vou ter que fazer mais baldes E ter que buscar mais água, né? Opa, olha só, véi Tem um creeper aqui Vou pegar nessa espada boladona Pra ver quantos hits a gente consegue matar ela Tem uma espada que é melhor que a outra É Vou pegar essa daqui mesmo Cadê você, maldito? É, né? Foi boa Foi boa Eu acho que essa daqui É a Que não é muito boa Agora Essa daqui, ó É bem melhor, véi Eu acho que é mesmo Que eu batei um Um zumbi com um rio de sol Tá Vamos então fazer mais Cadê os ferros Caça daí, já 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Nem precisar de coisas de baldes 1, 2, 3, 4 4 5, 6, 7 Sei lá, véi Vou pegar logo vocês terem aqui Fazer tudo de balde Que eu não vou ficar calculando, não 5 baldes Vou fazer 6 Qualquer coisa a gente desce Pra pegar mais água, né? Tô fazendo balde aqui Não sei porquê muito assim Mas porque eu não quero descer Pra ficar pegando Ah não, já Esse balde é meu Não quero descer Pra tá pegando um monte de balde Aí é dislike Vamos buscar a glitches E Começar a jornada Do funcionamento Da mob trap Beleza Vamos lá então Todas cheias Barriga cheia E agora Mob trap funcional Eu acho que esses baldes de alga Já dá, né galera? Eu acho que dá Pode até sobrar um Gerei um pouco Eu admito Caralho, velho É pra você nascer lá em cima Não aqui embaixo Seu imbecil Ah, minha espada Deixa lá Que burrice, hein? Vou tentar fugir logo Eu não quero ficar batendo Com ninguém, não Caralho Você é chato, mano O bugo já pegou XP Pra ter vários XP Então vamos subir aqui E botar O funcionamento Cara, eu não tô nem com pedra De Ai não Não acredito Nós já nasci Já nasci um mob aqui Galera, olha só Sensa Sensa, mano Que é isso, hein? Já tá funcionando Já o meu experimento Ó, um balde aqui Cara, ô Que susto, galera E outro balde aqui Aí vai ficar certinho, velho Ô, é Certeza Uma aqui E outro aqui Vamos ver Opa, ficou certo Vamos tá botando aqui Uma aqui Outro aqui Vamos ver Certícios Caraca Eu botei balde pra caramba Aqui, né? Fica faltando Dois baldes de água Mas beleza É bom Faltar? Não, vai sobrar, né? Vou tirar essa escada daqui Que eu não vou estar mais precisando E galera Olha Caraca, mentira Botei errado aqui Ah tá Porque eu sou muito burro, né? Não Caralho Ah, tava caindo Por isso que não tinha Completado lá, galera Será que tá certo, velho? Eu sei Calma que a gente vai verificar isso agora Vamos trocar aqui Bota aqui Subir aqui Picareta na mão Olha só Tem um só bloco diferenciado, velho É isso aqui Que é essa porcaria aqui Opa Quase caiu Não De novo morri Puta que pariu Bom, galera Vocês já viram que ficou certo Nossa mob trap, né? Então Olha só, velho A nossa mob trap Já está pronta Vou terminar esse vídeo por aqui Então espero que vocês tenham gostado O tempo ficou meio grande Mas é isso aí Então Ok Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, galera Falou